Let's Talk, Clube Design Litoral Paulista, no cenário Camila Carvalho Interiores. A convite da nossa querida Camila Carvalho, Rodrigo Martínez. Olha, a gente quando vem aqui sempre tem novidade, né? Sempre tem alguma coisa diferente pra gente observar esse pique gostoso. A gente ficaria aqui a tarde toda, né? Sexta-feira, tô me gravando uma sexta-feira. Não vai ao ar na sexta. A gente está gravando uma sexta-feira. A gente desacelera, né? Camila? É, a gente tenta dar uma desacelerada, né? É. Pra ver se consegue entrar num ritmo de fim de semana mais tranquilo. Mas, eu não sei vocês, mas a minha mente não para, né? Então, a gente tenta desacelerar, mas sempre pensando em coisas novas. É por isso que parcerias são muito importantes, né? Sim. Ter essa proximidade, eu acho que as pessoas, provavelmente o cliente externo, isso não entende, né? A tamanha sinergia que é necessária, né? Pra que aquele projeto saia bem no final, né? A gente chega passando, né? Um... Uma ideia, né? O que a gente está imaginando pra aquele projeto. E ela já vem já com todas as respostas, já, né? Mas o Rodrigo, ele é um profissional bem diferenciado nesse aspecto, né? Porque não é só o estudo e a dedicação, que com estudo e dedicação, tudo dá certo e vai bem, beleza, vai. Mas tem algo que precisa ser a mais, né? E o Rodrigo, ele tem essa questão, esse a mais. Ele tem um olhar, como se pode dizer, precisa de ter um olhar artístico até, né? De tudo, pra não ficar só... Não é só dar certo o que ele quer. Ele quer que o cliente realmente se sinta fazendo parte do projeto. Então, ele leva em consideração detalhes bem importantes, né? Tanto que alguns profissionais também são assim, mas o Rodrigo, em especial, fica geralmente amicíssimo dos clientes dele. Eu acho que o cliente percebe essa... Que não é só assim, você é meu cliente, eu vou te entregar um projeto. Eu acho que o cliente percebe que ele entra mais a fundo na questão. Ele entende o projeto como uma coisa que realmente precisa satisfazer aquele momento, abraçar o cliente dele. A gente não faz o projeto pra nós, né? O nosso gosto particular. A gente tem que ouvir o que o cliente quer, o que almeja. E transformar aquilo com o nosso bom gosto, ergonomia, pra que fique tudo pra ele, né? Personalizado pra ele, né? A gente precisa perceber. Isso, ter essa percepção, essa sensibilidade. Isso é bem importante. Uma perguntinha. Jogo tudo fora ou tem coisa que eu posso aproveitar, posso ver? Sim, pra mim, sim. Os clientes comentam muito isso. Eles falam, nossa, o Rodrigo, assim, se ele tem um negócio ali, ele fala, não, não vamos desfazer. Vamos dar uma outra roupagem, fazer um estofamento. Então, eu sou dessa opinião. E bastante. Entre o novo e aproveitar os objetos e as coisas que fazem parte daquela família, ele busca manter isso. Que é a personalidade, né? É, tem coisas assim, eu acho que a casa que tem memórias afetivas, né? Peças que são, né? Que valem a pena. Porque tem coisa que não vale a pena, tudo bem. Sim, é, que já deu. Aí, tudo bem, já deu, já deu, mas algumas coisas, né? Vale a pena você manter, né? Porque são as memórias, né? Que vale, você vai resgatar, guardar dentro daquele lugar onde você habita. Algumas coisas upcycle mesmo, né? Ressignificar a peça, né? E eu acho que você tem uma coisa interessante aqui na Camila Carvalho. Que é a possibilidade, muitas vezes, da cara nova na casa, sem aqueles investimentos extraordinários. A gente, às vezes, acha assim, ah, eu não vou mexer agora porque, sei lá, eu vou fazer um investimento gigantesco e não quero fazer. Mas, muitas vezes, aquela necessidade de dar aquele up na casa e você tem itens que fazem muito isso, né? É um papel de parede, é uma almofada, né? Um conjunto de almofadas, a cortina. Isso permite renovação de muitos ambientes, não? É, a parte da tapeçaria, propriamente dita, é o que traz mais isso, essa renovação. Porque a gente tem uma gama infinita de tecidos maravilhosos. Cada vez vem mais coisa bacana, bonita, cores. Então, você consegue realmente trazer essa repaginada nos seus móveis, uma sala de jantar, as cadeiras, sofá, poltronas e toda essa parte de tapeçaria que é bem... Exato. E, assim, é orçamento de 8 a 80, né? Você fala, não, meu cliente quer uma coisa mais custo-benefício, então vamos para uma linha mais, né? Ou então, né, tipo, não, vamos para mais... Para os tecidos com mais tecnologia, né? Com mais tecnologia, mais variedades, mais, como a gente fala, exclusivas, né? É, mais exclusivas. Nem os pets hoje atrapalham os tecidos, né? Porque se a pessoa tem pet, hoje tem tecido apropriado, né? Exato, tá? Nem criança que rabisca, existe tipo... Já não é mais um problema. Tem tecido que você... Tenho criança na minha casa, eles são pequenos e tal, vão fazer bagunça. Já vão fazer o tecido... Os meus riscaram a casa inteira, né? E riscam mesmo, mas se naquela época tivessem tecidos apropriados... Até papel de parede para rabiscar já tem. Já tem, né? Para criança rabiscar. Quarto de criança. E tecido próprio para pet, para cachorro, gato, qualquer animal, pode botar ali. Que ele já vem com essa tecnologia que repele pelo, né? Sujeira, mais fácil de limpar, mais resistente. Hoje nós estamos gravando aqui também a convite do Clube Design, né? Litoral Paulista, né? Que, na verdade, vem trabalhando muitas ações diferenciadas a cada ano, né? Trazendo inovação, apesar de ser o clube mais tradicional que nós temos aqui na cidade, né? Desde 2014, com 10 anos aí, trazendo um conceito diferenciado, muito trabalhado na ideia de trazer cultura para esse nosso universo, o que é muito legal. Fechinha, festas também, né? Mas a gente tem essa... no DNA tem um pouco disso, né? Você participa de alguma dessas ações, né? Sim, sim. Já participei. Nos encontraram bastante. Sim. Em vários eventos. Em workshop, né? Isso é importante, porque vai acrescentando muito, né? A gente fala, o pessoal sai da faculdade como a outra, né? São formados arquitetos, anteriores, mas também precisa acrescentar o conceito do empreendedor, né? E muitas vezes esses cursos justamente trazem, levam um pouco desse conceito, né? São essas mentorias, né? Todo esse trabalho que também acontece em conjunto, né? Mas, além disso, algumas ações bem interessantes para esse... propostas para esse ano, né? Incluindo aí o Litoral Design Festival, ampliado para toda a região, para toda a nossa região, né? Mas também o pessoal tem comentado demais, né? A proposta da premiação para os projetos. É, é que você falou dos recém-formados, estudantes. O clube veio com essa inovação, onde vai premiar também os jovens formados, jovens profissionais, estudantes que estão começando, estão se formando agora, estão fazendo estágio. Então, eu achei bem bacana esse olhar. Escritórios com até 10 anos, né? É o teu caso também, né? Então, eu ia até comentar, esse ano eu estou fazendo 25 anos, que eu me firmei. 25 anos? 25 anos. Ah, você formou com que idade, então? Pois é. Gente. Não, vamos falar. Deixa bafo aqui. Gente, 25 anos? 25 anos, eu fui também na Belas Artes, em São Paulo, em Zardes Interiores. Então, assim, naquela época, a gente não tinha esse, não tinha clube, né? Não tinha essa ponte, né? De, essa, né? De, que leva o profissional até aos parceiros, apresenta, explica como é que funciona a loja. Então, a gente não tinha, era bem, bem assim, não era assim, né? Que nem hoje. É, que nem hoje. Mas, mais complicado, né? Mais complicado, era cara, coragem, tinha que bater nas lojas, oi, tudo bem, sou, né? Sou Rodrigo, sou designer, vim conhecer a loja. E o jovem profissional hoje se sentia, a não ser agora que está modificando esse cenário, mas se sentia assim, meio, peraí, os profissionais antigos é que estão ali, e os clubes vão achar que, nossa, eu sou formada há dois anos, três anos, meu escritório já não é tão pomposo e desenvolvido, e aí eles ficam até um pouco receiosos, e aí o clube vem para trazer essa... Eita, essa é uma grande oportunidade. A gente está retomando um pouco isso, a gente provavelmente vai trazer alguns profissionais que integraram essa... que hoje são escritórios reconhecidos e tal, mas que começaram justamente com esse projeto, né? Esse apresentar, né, o jovem profissional, né, trazer para esse... para um cenário mais produtivo e novamente fazer essa ponte, né, lojas, profissionais e até mesmo clientes, né, porque nesse círculo virtuoso que a gente acaba gerando, né, é muito legal, né? Acabar chegando no cliente, de qualquer forma. É, é feito. Bacana demais. Um prazer estar com vocês, obrigado por nos receber, Camila. Obrigado, Rodrigo, por estar conosco aqui no nosso Let's Talk Club Design Litoral Paulista, no cenário Camila Carvalho Interiores. Você vai conhecer, se não conhece ainda, para tomar contato, não é? Obrigado, Rodrigo.